Eu tinha brigado com minha mulher Logo se separa e deixa no peito muita amargura Passos indecisos, muitos caminhei Até que avistei um painel azul A casa noturna melhor da cidade Capa de revista, show de qualidade Muitos corpos lindos ali sem minutos Entrei na boate em busca de calor De alguém que pudesse me fazer feliz Com uma bela moça fui fazer amor E pedi pra ela um striptease Quando ela tirou as peças no seu corpo Até parecia uma grande atriz Fiquei muito louco de amor dominado Agora fico sonhando acordado Pois eu confesso estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate bis Passos indecisos, muitos caminhei Até que avistei um painel azul A casa noturna melhor da cidade Capa de revista, show de qualidade Muitos corpos lindos ali sem minutos Entrei na boate em busca de calor De alguém que pudesse me fazer feliz Com uma bela moça fui fazer amor E pedi pra ela um striptease Quando ela tirou as peças no seu corpo Até parecia uma grande atriz Fiquei muito louco de amor dominado Agora fico sonhando acordado Pois eu confesso estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate bis Fiquei muito louco de amor dominado Agora fico sonhando acordado Pois eu confesso estou apaixonado Por a mulher mais linda da boate bis Por a mulher mais linda da boate bis Fiquei muito louco de amor dominado Por a mulher mais linda da boate bis